Esse dia, hoje e amanhã, o Campeonato Brasileiro de Futebol LGBT. Mais de 600 atletas participam dos jogos. Um evento que vai além do esporte. É uma luta contra o preconceito. Alongamento. Expectativa para entrar em campo e dar um drible no preconceito. Nessa edição, que é a quinta edição, nós temos 28 times, né? Vieram mais de 600 atletas para Belo Horizonte. Isso é muito importante para a capital, porque movimenta a questão de economia, turismo. Então, é uma rede bem legal e gera empregos indiretamente. A Liguei foi criada em 2017 e é a pioneira no país. O golaço aqui é para combater a discriminação. Isso é o mais importante. É por isso que a gente criou esse espaço para demonstrar que a gente tem as mesmas capacidades, que a gente pode praticar o esporte da melhor forma possível. E o recado é exatamente esse, de combater o preconceito, de falar que a gente é capaz de todas as coisas. A gente não tem limitação nenhuma. A gente não é diferente das outras pessoas que gostam de futebol. E a gente é um esporte da mesma forma que todo mundo. Esse evento é maravilhoso. É um evento de inclusão e diversidade, onde os gays, um ambiente protegido, pode ser quem eles são, sem ter medo de represália, sem sofrer com o mundo lá fora. Mohamed joga no time do Diversas de São Paulo. Ele já participou de três edições e foi campeão em duas. A expectativa é muito grande, principalmente porque o nosso time é bem forte, bem focado. A gente não fez uma última competição muito boa, então a gente agora é bem forte, bem focado para tentar ganhar o título. É isso aí. E agora eu tenho um recadinho para você. Você já...